Minhas coisas assim, tudo isso me manda mensagem para me fazer um vídeo de Will Semedo Não quero tocar naquele assunto lá Até que eu abro o vídeo para me dizer o que se passa Eu pensei mesmo com uma coisa lá Mas eu sei que é uma coisa que eu conto Que lhe conhece que eu conheço o diabo em um prédio? Que lhe conhece que eu faço isso? Só que é uma figura pública que a gente não dá para matar Eu acho normal que é fazer vídeos assim com uma coisa Agora, um curso aqui que eu quero saber Will Eu sou muito fã Juro que eu sou muito fã Eu sou muito fã Eu acho que é um minuto São duas cadeiras a ver Não soubesse a base Próxima vez Não soubesse a base Eu soubesse a base Eu soubesse a base Não Não Existe possibilidade de uma rede social Pode ir embora Então sempre que eu filme alguém pode achar Então eu tenho que dar uma coisa bonita Eu tenho que morrer de bicho Sim Eu não soubesse a base Eu não soubesse a base E aguento Eu sei melhor Se acaba menos de que um minuto Não está ficando até com a cadeira Se crescer nada Quando eu aguento um minuto Aqui dá um minuto Põe que não está desliga Mas aquele que é de César não dá César Não custa quanto respeito Eu entendi para esse vídeo Mas o Willis é medo O Willis é medo Ele não sentia cabalmente para cantar para ele também Ele tinha medo Nada Ele disse que é medo Mas eu me desculpe Ele é um bofão